O jogo vem sendo disputado, nesses primeiros oito minutos, dentro do campo do Caeté. O Caeté entende que nesse momento não adianta se expor. Olha o Remo. E vem o Remo de novo, batida de fora da área. Vai entrando, vai entrando, pra fora! Defesa da terça-feira na Liberal. Manda a tua mensagem de texto, teu WhatsApp para 981-19-5000. Quero te dar boa noite. Onde você tá acompanhando a gente. Olha o Caeté chegando, batida pro gol. Soltou o goleiro Vinícius, cruzamento Vinícius de novo. Só que o Brenna já foi lá ajudar na marcação, pra que os caras não passem pro campo de ataque. Olha a bola errada agora do Caeté. Deu de graça, o Remo vai abrir o placar. Tocou pro lado, o Bruno Alves te consagra. Irmão bateu direto pro gol, pra fora! Anatomia. Escanteio, vem cruzamento na grande área pro Leão. Bola jogada, corta o goleiro. Sobrou, entrada de grande área. Cabeceio pro meio, chegou o Brenna. Sobrou pro homem, vai bater pro gol. Bateu! E é gol! Gol, 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 gol. É gol da liberdade. 24, 24 minutos jogados do primeiro tempo. O Remo tá vencendo. Remo. Tem um. Caeté. Agora tem dois, porque cruzamento na grande área. Chegou, Eric Flores de cabeça. Chegou! Gol, 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 gol. É gol da liberdade. Pingo, Pingo recebeu, deu um tapinha. Agora pro lado da grande área pro Flores. Ele vai tentar receber de volta. Bruno Alves recebe. Passou por dois, tá de cara pro gol. Batida! Batida! E é gol! Golaço! Mas e aí tentar fazer o quarto e aí sim matar o jogo. Vem cruzamento na área para o clube do Remens. Canteio pro Leão. Bola curtinha ali. Voltou. Olha o cruzamento do Pingo. Jogou no segundo pau. Mataram no peito por lá. Cobertura. Ih, rapaz! Seria um golaço. Ele faz uma excelente parede. Deu no Flores. Passou pedindo. Bruno Flores deu o corte. Vai embora com ela dominada. Deu no Bruno Alves. Vai invadir sozinho. Vai bater direto pro gol do chão. Bateu é gol! 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 Leitura labial. Se eu ou você. Vai pra cobrança o Marlon. Autoriza o árbitro. Jogou no primeiro pau. Curuá de cabeça! A bola passa pela linha de fundo. Eu acertei, André! E aí? A bola passa pela linha de fundo. Waspiuas a parte da linha de fundo. 一直 de discussão pela linha. A bola passa por dia pode ter... Fraudame. Puta. Вы quê? Comprar a Edgeowski. Não deixa elas ficar veja.